Vai Interessante, tem gente de janeiro Posso ir? Fé Lamentavelmente A vida é breve É a única certeza que nós temos E eu tenho medo, eu sou bem honesto Eu tenho medo do desconhecido Aqui ó, eu Em meditação Vê se vai ficar bom Vamos tentar, tem espaço ainda aí? Fé Naturalmente como se espécie andando, né? Uhum Eu tenho medo do desconhecido Eu tenho medo do desconhecido E aí Tchau.